Sou o Jotajame e te convido para assistir esse grande jogão de futebol salsate aqui na Arena Fortaleza do Parque Dois Irmãos gravado pela TV Cultural Jotajame, município de Esperantina, Piauí vai ser inaugurado no próximo domingo, a partir das 8 da manhã e eu vim hoje aqui ver como é que está aqui já a estrutura do evento nosso amigo Mateus e o Dário são os proprietários, convido todos para assistir olha aqui como é que está o gramado chuva, olha aí, muita chuva quando eu ia gravar, aí cai o chuva, eu voltei aqui para embaixo da casa agora a chuva passou, estou vindo aqui, vocês estão vendo aí, água, pouca água, não segura a água aqui ali é o lado da entrada, a casinha de palha, para esse lado aqui é o campo, olha, vai ser colocado rede para a bola não cair muito longe, e o nosso amigo Mateus e o nosso amigo Dário estão preparando aqui para domingo a partir das 8 da manhã, das 8 às 10 da manhã, são duas partidas de futebol salsate são quatro equipes que vão participar, na primeira vai jogar a equipe da casa, aqui dos apuros e o outro adversário é a equipe da Caixaria, município de batalha Piauí, é quem vai fazer a abertura e no segundo jogo, joga a água mineral e joga a juventude do cipó, a água mineral é daqui da região também olha aí como é que está lindo, olha, está bonito para chover novamente, porque chove de vez em quando passa olha aí como é que está o campo, muita chuva, olha, e mesmo assim já está seco, seco, não segura a água a grama está preparada, ali, aqui é o banco do jogador, banco de reserva, são os dois bancos e a casinha do meio é a casa que fica o mesário, fica o mesário e o árbitro para descansar no momento em que o jogo termina os intervalos, então não vai correr risco de ficar só nem chover ou melhor, chovendo, mas tem onde ficar, ali é o milho que plantou dentro do parque, dois irmãos que não escorre o gado, lá na frente é a casa da Sérgio, por trás daquela de palha tem duas casas de telha, que é o parte do bar, onde fazem comida, restaurantes, essas coisas tem tudo aí, aqui, olha aqui o milho que eu acabei de falar, ainda pouco, olha, vou mostrar bem de pertinho para vocês como é que está lindo, lindo, o arame aqui, arame liso, vai ter mais uma rede para não cair para dentro, olha, muito bonito, está bastante bonito, crescido, aqui do lado vai ter a rede para não cair a bola para dentro, e aí o nosso amigo Dário e o Matheus convidam a todos e a todas, amantes do esporte, jogadores, para prestigiar a comunidade local, para prestigiar esse grande momento aqui na comunidade Fortaleza, no parque, dois irmãos, e o campo aqui é a Arena Fortaleza, que é do nosso amigo Dário. E aí E aí E aí E aí E aí